Pedro, como é que isto está a correr? Melhor do que eram as expectativas, não é? Pelo desvisto, 4º lugar na etapa, é muito bom. E, portanto, é uma excelente posição para amanhã irmos tentar fazer um bom resultado aqui no Algarve. Estás a gostar das pistas, então? Estou a gostar, um bocadinho duro, não é? Dá aqui um bocadinho cabo do físico, mas foi bom. Foi uma etapa gira, muito variada, entre zonas lentas e zonas mais rápidas, mas foi muito bom. Foi muito bom. Obrigado, Pedro.